Vamos direto com Alfredo Neto, que tem informações de um homicídio agora pela manhã. Alfredo, bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Estou no Cinturão Verde, próximo a Algebiá, onde uma pessoa foi localizada, caída, em uma dessas estradas vicinais, com várias lesões, inclusive perda de massa encefálica, provavelmente essa pessoa foi morta a pauladas. Ao chegar no local foi confirmado o óbito e agora anda guardando a polícia. A identificação dessa vítima e assim poder... O que aconteceu? Mas a gente vai tentando manter a informação. Nesse momento a Força Tática está isolando o local para preservar aí as características desse crime, para que a polícia se facilitar o máximo possível de informações. Vamos evitar de mostrar o corpo, porque está bastante feio. A situação está bastante crítica ali. O corpo estava com bastante lesões e estava caído no meio dessa via senada. E havia muitas marcas pegadas lá, como se a pessoa tivesse se arrastado. O que indica que possa ter havido uma briga. A pessoa se morta a pauladas. Ela tem várias hematomas, está uma parte dos testes, com essas pacientes levadas, que mostra que sofriu e morreria. E temos também aí uma situação, uma imagem bastante forte da cabeça dessa vítima, que foi aí morta a pauladas, que teve um erro de massa sefato. Então, assim, é uma cena bastante pesada, bastante feia. E a gente está na guarda da polícia civil para poder fazer o levantamento. Como assim, a polícia militar, a vítima já está na óbita, não foi feito aí trabalho de mexer no corpo para preservar para a polícia civil. O que vai fazer aí, junto com a perícia, a identificação dessa vítima. Não temos ainda a idade, a identificação e nenhuma testemunha. A única coisa que a polícia foi chamada, um solicitante, um sitiante, achou seu corpo nessa estrada vicinal, ligou para a polícia militar, a polícia militar que veio e o SAMU também acionado, vítima essa confirmada como óbito e o local isolado para o trabalho da polícia científica e polícia civil, assim que eles atenderem o chamado da polícia militar. Valeu.